E aí pessoal, tudo bom? Já tô aqui montado na Intercepticon Que é a minha Royal Winfield Interceptor Tô aqui no Dique do Tororó Aqui em Salvador, Bahia Aqui, ali são as estátuas dos orixás E logo ali a Fonte Nova O estádio da Fonte Nova Esse aqui é um lugar muito bonito aqui na cidade O Dique do Tororó Olha que lindo Fazendo esse rolê noturno aqui de Intercepticon E bater um papo aqui com vocês Sobre essa motoca Será que vale a pena ter essa moto no meio urbano? Será que vale a pena comprar um Interceptor? Muitos de vocês têm a dúvida Se devem comprar essa moto pra uso urbano Pra deslocamentos curtos Pra dentro da cidade Você que não quer viajar Você que não tem interesse nenhum de fazer viagem longa Você que quer ter a cidade pra fazer aqueles rolezinhos de final de semana Quer ter a moto, né? Pra fazer aquele rolezinho de final de semana Se deslocar pro trabalho Passeios curtos E uma moto pra curtir, né? Uma moto com esse estilo aqui retrô Pra curtir E pra rodar No dia a dia da cidade Enfrentando Engarrafamento Trânsito pesado Será que essa moto é legal? Então nesse vídeo aqui Eu vou dar uma ideia Se essa moto realmente vale a pena pro meio urbano Mas eu queria muito pedir que você já deixasse aí o joinha Se você não é inscrito no canal Se você gostar desse conteúdo Considera aí a se inscrever E verifique Você que já me acompanha há muito tempo E acha que ainda está inscrito Dá uma verificada aí de novo Se você continua inscrito Porque o YouTube tem tirado a inscrição de vários Dos meus inscritos Então dá uma verificada Muitos inscritos acabam assistindo E não estão inscritos aqui no canal Muitos inscritos não Muitos seguidores, né? Pessoas que seguem aqui o canal Me acompanham há muito tempo Acabam vendo que nunca se inscreveram Então dá uma verificada Ativa o sininho Porque ajuda muito, tá? Aproveito também pra pedir pra vocês Me seguirem no meu novo canal Que é o Sepulveda Verso É o canal que eu tenho feito as lives De segunda a sexta Às 22h Então as lives agora são feitas Lá no Sepulveda Verso Aqui no YouTube É o meu novo canal Personas Olha, pessoal Eu tinha testado a Interceptor já Em Campinas No trânsito de Campinas Que é bem diferente do trânsito de Salvador Campinas é uma cidade muito menor Do que Salvador Mas Eles têm um trânsito muito travado Porque a cidade tem muito radar Então a velocidade média de Campinas É de Sei lá 50 km por hora É muito lento lá o trânsito Exatamente pela cidade Ter muito radar Então eu testei lá Lá foi um Lá eu fiquei com a Eu fiquei com a Interceptor da Royal Winfield Campinas Que é o meu patrocinador Antes mesmo de ter Essa minha Intercepticon E eu já pude verificar Que essa moto aqui Ela é bem interessante No trânsito Porque Ela se comporta Como uma 250 Ela tem um porte De uma 250 Obviamente que ela não tem O peso De uma 250 Ela é uma moto Mais pesada E esse é um ponto negativo Ela é bem pesadinha Mas Na ciclística Você não percebe isso Tem diferença Quando você está parado Você percebe que a moto Ela é bem pesada Para manobrar É uma moto pesada Passa dos 200 Quilos Mas A ciclística Dela Deixa muito Parecida Com uma moto De 250 Cilindradas Então eu estou usando No dia a dia Eu tive agora Uma reunião A uns 25 Mais de 25 Km de distância Da minha casa E Eu estou de boa Preferi vir com ela Exatamente Para começar A testá-la No meio urbano Aqui em Salvador Para ter Uma noção De Da mobilidade Dela Da ciclística Dela Aqui também Nas vias de Salvador Que são mais Rápidas Do que em Campinas Mas eu percebi Que ela tem Um jogo de cintura Muito bom No engarrafamento Assim como Uma moto 250 E ela é bem econômica Então ela está fazendo 25 km por litro Porque eu rodo Aqui na cidade Galera Eu não passo De 80 Não passo De 80 km por hora Vou na tocada Bem tiozão Que não adianta Aqui não adianta Você ficar Fazendo tocada Soviética Ainda mais Com o trânsito Pegado Que temos aqui Tudo voltou ao normal Então o trânsito Continua Travado Agora aqui Eu peguei Dei sorte Porque geralmente Esse horário Aqui está bem engarrafado E ela está fazendo 25 km por litro Está legal Essa aqui Já está remapeada Remapeamento Oficial Da Royal Winfield Então já me foi enviada De Campinas Com essa moto Já remapeada Lembrando que O remapeamento Da Meteor 350 Meteor 350 Da Himalayan E das Twins Continental GT Interceptor Foi Esse remapeamento Foi anunciado Em dezembro De 2021 E essa minha moto Aqui ela já foi remapeada Logo no início De janeiro Já foi logo remapeada O pessoal de Campinas Já tinha me informado Ela estava lá Em exposição Então eles aproveitaram Para remapear Essa aqui Eu ainda Não percebi Diferença Porque eu não coloquei Ela na rodovia E sinceramente Pessoal Ela ainda não alcançou Nem os 5 mil km Pelos relatos As Twins Elas começam a apresentar Sinais de Apresentavam Sinais de Pré-detonação A partir de 5 mil km E acima Dos 120 km por hora Então Quando eu fiz a viagem Para o sul E fui até Serras Gaúchas Eu fui para Curitiba Depois a gente desceu Para Serras Gaúchas De lá Voltamos para Curitiba E fomos para Foz do Iguaçu Paraguai Eu, Rick E depois eu retornei A Campinas Via Londrina Eu não percebi Pré-detonação Em momento algum Não senti Nenhuma Pré-detonação Porque também Eu não passei De 120 km por hora Tá aí O trânsito travado Vocês vão ver agora Como é que ela se comporta Preste atenção galera Enquanto eu estou falando Vocês vão observando O comportamento dela Eu não percebi Nenhuma pré-detonação Até porque Como eu disse Eu não passei de 120 km E ela não Ela agora Nesse momento Ela não chegou Nem a 4 mil km Quer dizer já Deixa eu ver aqui Eu digo aqui agora Para vocês Não Ela está com 3.875 km Então não chegou Nem aos 4 mil Mas dá para perceber Eu sei Que dá para perceber Em relação a Ao motor Se o motor Ele fica mais soltinho Se a moto É o desenvolvimento Da moto Dá para perceber sim Mas para isso Eu preciso colocá-la Em rodovia Então eu recebi a moto Na semana passada Eu ainda estou aqui No processo de readequação Aqui na cidade Não coloquei na rodovia Não tive tempo E aqui em Salvador Está chovendo muito Então eu quero fazer Um teste legal Na rodovia Aqui na linha verde Num dia legal Ensolarado Para fazer um vídeo Legal e para ficar Mais seguro Para vocês Mas o que eu quero Dizer aqui para vocês Em relação a custo-benefício Dessa moto Para você que quer Rodar na cidade Quer comprar Quer comprar Essa moto Para ir para o trabalho Quer comprar Uma moto Estilosa Dessa aqui Porque galera Ela tem estilo É uma moto Que tem uma pegada Retro Ela é linda Eu adoro O estilo Dessa moto Adoro O design Dessa moto Ela remete As CB400 O som do motor Tudo Tudo nela Remete A minha memória Com a CB400 Então por isso Que eu Eu sempre quis Ter essa moto Era um desejo Já Desde que ela foi lançada Antes de eu comprar Chiquinha Tentei comprar Essa moto Não quiseram me vender Uma concessionária Daqui do Brasil Não quis me vender Aí eu peguei Um ranço Danado Peguei um ranço Danado Enfim Comprei a Chiquinha E aí acabei Conseguindo O patrocínio Com a Royal Enfield Campinas E aí deu tudo certo Está aqui E era a cor Que eu queria Que é essa Orange Crush É isso mesmo Orange Crush Que é a cor dela Eu sou apaixonado Pelo design Dessa moto Então para você Que quer Se deslocar Do trabalho Obviamente galera Essa aqui é uma moto De 47 cavalos É uma moto De 650 cilindradas Não é uma moto De manutenção barata Como a 250 Não é mesmo Ela tem inclusive A manutenção cara Como toda Royal Enfield Não se enganem Royal Enfield Tem manutenção Mais cara Do que As binárias Exatamente porque A Royal Ela vende a moto Num preço O preço de aquisição Da moto é baixo Mas você acaba tendo Um preço de manutenção Mais alto É o jogo O jogo da Royal É esse A Royal Vende motos Mais baratas Aqui no Brasil Mas a manutenção Acaba sendo cara Outro detalhe Dessa moto Que a BNP Me passou A BNP É a minha Patrocinadora De seguros Essa moto Ela tem seguro Total Inclusive seguro Para terceiros Completo A BNP A BNP Me informou Que o seguro Mais caro Que eu tenho Um dos seguros Mais caros Que eu tenho É o dessa moto Aqui Eu fiquei impressionado Porque Ela acaba sendo Mais cara Das Royal Ela é mais cara Do que A Iman Lion Que é o seguro Mais barato Que eu tenho Mas eles disseram Que o seguro Da Interceptor Ficou caro Porque as peças Estão difíceis De achar Então a seguradora Ela acabou Elevando o preço Da Interceptor Porque As peças Estão bem difíceis De achar No mercado Eu espero Que isso passe No futuro Melhore A Royal Agora já anunciou Que as motos Serão fabricadas Aqui no Brasil Através da DAFRA Então tudo isso Melhora Ameniza a situação Mas hoje O seguro Dessa moto Ela está caro Está caro O seguro E aí se você Tiver interesse De fazer uma cotação Se você decidir Comprar o Interceptor Faz uma cotação Com a BNP Está aqui na descrição Da live Desse vídeo Na descrição Desse vídeo Aqui tem o contato Da BNP Você pode Entrar em contato Com eles E solicitar Cotação Tá Aqui o engarrafamento Pegou Nesse horário Como eu falei Para vocês Ali estava Estava de boa Mas aqui não está não Aqui o bicho Está pegando E aí eu recomendo Para você Que está com condição De manter uma moto Dessa Se você tiver Qualquer dúvida Em relação a preços Entre em contato Com o concessionário Faz aí Uma cotação Dos valores De manutenção De De Cinco mil Eu acho que a partir De cinco mil Quinhentos Cinco mil Quilômetros E aí Enfim Tem lá As Os planos De manutenção Em garantia Vale a pena Vocês entrarem Em contato Para fazer a cotação Recomendo Que vocês comprem Se vocês quiserem Realmente comprar Comprem Campinas Porque o atendimento É maravilhoso O pessoal Da mecânica De Campinas É o pessoal A maioria dos mecânicos Estão lá com eles Desde o início Da loja Há três anos E é uma moto Que vale a pena A manutenção dela Não é uma manutenção Complexa Então qualquer mecânico Se você decidir Sair da garantia Qualquer mecânico Consegue fazer Manutenção Regulagem de válvulas Dessa moto Não tem nenhuma Eletrônica Mais complexa Que você não possa fazer Agora É uma manutenção De uma moto De seiscentos e cinquenta Cilindradas De quarenta e dois Quarenta e sete Cavalos Quarenta e sete Tá pessoal Quarenta e sete Cavalos Ela tem um torque Legal E aí Outra coisa positiva Dessa moto Aqui no meio urbano É que você não Precisa ficar passando Muita marcha Ela tem torque Então você não Precisa ficar nessa Passando marcha Toda hora Você pode ficar de boa Uma segunda marcha No engarrafamento Andando devagarzinho E ela vai É isso Eu recomendo Esse aqui é o melhor Exemplo para você Que está querendo Voltar do trabalho Ir para o trabalho Com uma moto Dessa aqui Está aqui Esse vídeo aqui É para você Para você entender Se essa moto Ela vai No engarrafamento Se ela atende E ela é Ela é econômica Tá O que me impressiona É que realmente Ela é econômica Pode ter certeza Que ela é mais econômica Do que uma MT-03 Ou uma R3 Que tem quarenta e dois cavalos Né E é mais leve Do que essa moto aqui Isso é que impressiona Né É uma moto Sou dono de posto Aí pessoal Qualquer dúvida Eu ainda vou fazer O review completo Tá Dessa moto aqui Mas eu queria fazer Um vídeo desse Já dando O meu O meu posicionamento Para você Que quer usar Uma moto dessa No dia a dia Eu vi muitas perguntas Né No vídeo Que eu lancei Mostrando que Eu estou com ela Aqui em Salvador De volta Muitas pessoas Perguntando Poxa Eu quero Me deslocar Do trabalho Será que ela Vale a pena Aqui ó Vale a pena Dá pra ir pro trabalho De boa Dá pra você Enfrentar o trânsito Com ela Sem estresse Ela fica aí De boa Entre os carros Ela se comporta Como a 250 Eu só não estou fazendo Uma pilotagem Mais agressiva Porque não é O meu perfil Mas ela vai mesmo Entre os carros Ela tem realmente O comportamento De uma moto 250 Beleza? Deixa seu comentário Deixa sua dúvida Que eu faço questão De responder Um beijo pra vocês Deixa o joinha Se inscreve no canal Verifique a sua inscrição Me segue lá No Instagram E se inscreve Se inscreve lá No novo canal Sepulvedaverso Tá bom? Beijo Valeu E essa aqui é uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepulveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser